E salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como você pode ativar o Mantis Mouse Pro pelo celular Android 11. E só avisando a vocês que o Mantis Mouse Pro precisa do Android 11 pra ser ativado. Se você não tiver o Android 11, você não vai conseguir fazer a ativação do Mantis Mouse Pro. E no final desse vídeo eu vou esclarecer algumas dúvidas sobre esse mapeador, o Mantis Mouse Pro. Se ele dá ban, se ele ligar com o hack, se dá pra jogar na sua conta principal sem ter problemas, eu vou estar falando mais sobre no decorrer desse vídeo e no final também. Então, é isso. E pra você que fica até no final desse vídeo, eu vou falar um método pra você pra conseguir ativar o Mantis Mouse Pro sem ter Android 11. Eu só vou falar mais detalhes sobre isso no final desse vídeo, então assiste até o final e bora pro vídeo. Primeiramente você vai baixar o Mantis Mouse Pro, que eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Você vai na configuração do seu aparelho e vai lá na última opção, sobre o telefone. Vai nessa opção, cadê ó, ela aqui ó, sobre o telefone e informações de software. E clica nessa opção aqui um monte de vezes, ó, o número de copilação. Você clica nela bastante vezes até a opção do desenvolvedor no seu celular for ativado. Depois que for ativado, aparecer aqui e você já é um desenvolvedor, só você clicar aí nessa opção, opção do desenvolvedor. Feito isso, você vai procurar essa seguinte opção, depuração USB. Você ativa e permite o OK aí e é isso. Feito isso, você vai descer a tela e vai procurar essa seguinte opção, que eu vou procurar aqui agora. Peraí, peraí, deixa eu ver, cadê, cadê, cadê dela? Cadê? Aqui ó, permitir sobreposição nas configurações, em configurações, dependendo do seu celular, né? Vai ter essa opção e você habilita ela. E você tem que ativar essas duas opções. Você não vai conseguir ativar o Mantis se você não tiver ela ativada. Aí, mano, você vai clicar lá onde que eu te mostrei e vai permitir todas as permissões que o Mantis Mouse Pro pede. Você vai selecionar a caixinha aí, volta lá, clica no verde, quer ver? Peraí, deixa eu clicar aqui. Pronto, tudo certinho aqui, você volta e clica nessa opção verde novamente. Vai aparecer as permissões aí, você permite tudo certinho mesmo, não deixa de deixar nenhuma pra trás. Porque se você deixar uma pra trás e não permitir, você não vai estar conseguindo fazer a ativação. Aí, você permite aqui, sem permitir pra esse dispositivo, você ativa tudo, volta lá novamente e clica lá na penúltima opção pra você tá fazendo isso. Você clica no verde e vai aparecer a opção de Yes e No. Você clica em Yes, que é no caso sim, né? E aqui, mano, vai tá o segredo. Aqui que você vai tá fazendo a ativação do Mantis Mouse Pro. Bem que assim, mano, você clica naquele verde e já vai tá sendo redirecionado você. Vai tá sendo redirecionado pra opção do desenvolvedor. Bem aqui vai ter a página dos códigos, no caso o código de cima e o código de baixo. Você clica depuração Wi-Fi e clica parear com o dispositivo com o código de pareamento. Aí você coloca o código de cima em cima, na primeira opção e coloca no de baixo embaixo, mano. É facinho demais. Eu vou tá marcando na edição aí pra você estar sabendo qual que é qual certinho. Coloca os códigos certinho. Lembrando que você não pode voltar na página de início e voltar de novo, porque senão o código vai reiniciar. Aí você faz esse processo que você vai tá conseguindo fazer a ativação. Eu vou colocar o meu código aqui e agora é só esperar carregar, ó. Já tá carregando aqui e já já o meu Mantis Mouse Pro vai tá ativo. Demora um pouquinho, mas é rapidinho. Aqui, ó, já foi ativado com sucesso. E eu vou voltar lá no Mantis Mouse Pro pra mostrar pra vocês que o Mantis Mouse Pro foi ativado com sucesso. Aqui eles nem pedem mais aquela tela. E você volta lá e pronto, mano. Já tá ativado como certinho. É muito fácil, muito simples pra você que já sabe, já tem uma noção. Você faz isso muito rápido. E bom, rapaziada. Já entrei no Free Fire aqui. Já conectei meu Mantis Mouse Pro. E agora, mano, pra vocês mapear as teclas aí em cima do HUD, vocês vão clicar nesse mais aí que tá aparecendo nessa linha preta aí, nessa barra preta. Vocês clicam no mais. Depois que vocês terem clicado aí no mais, você vai clicar nessa opção. Tecla com A bem em cima. Aí vai aparecer uma mensagem, rapaziada. Vai aparecer uma mensagem aí que vai aparecer na tela agora, ó. Vai aparecer uma mensagem aí com a setinha verde. Quer ver que vai aparecer, ó. Apareceu a mensagem. Aí vai aparecer o X e essa setinha verde aí. Como eu falei pra vocês. Agora é só vocês clicar na tecla aí. E você vai tá selecionando a tecla pra você tá jogando, ó. Eu clico aí no G só de exemplo pra vocês. E agora é só você colocar em algum HUD aí. Em algum botão aí do Free Fire aí pra você tá mapeando e podendo jogar. Aí vocês colocam aí no botão de atirar, no botão de pular. E assim por diante aí, mano. Vocês vão tá mapeando. Se vocês quiserem também, pode tá pegando o meu mapeamento. Eu recomendo vocês deixar o HUD do Free Fire todo pro lado esquerdo. Porque buga menos nesse mapeador. Eu percebi isso. Buga menos. Você deixa todo no lado esquerdo. Por isso que tá no esquerdo. Mas é normal. E é assim que seleciona a tecla aí no HUD mapeamento pra você tá conseguindo jogar. E bora pro próximo método aí que eu vou ensinar muita coisa nesse vídeo pra vocês. 100% pra vocês como mexer nesse aplicativo. E bom família. Agora eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem tá baixando a opacidade do mapeamento aí do Mantis Mouse Pro. Vocês clicam na logo do Mantis Mouse Pro. E clicam nessas três linhas aí na última opção aí dessa linha preta. E vai aparecer essa tela. Agora você tá vendo essa opção botão opacity que eu abaixei aqui agora. Ela vai tá mano totalmente cheia. Isso aqui rapaziada é pra vocês tá baixando a opacidade do mapeamento mesmo mano. E a de baixo que eu mostrei aqui agora pra vocês é a do da logo do Mantis Mouse Pro. Essa telinha verde aí. Essa bolinha verde. É pra baixar a opacidade dela. E a de cima é a do mapeamento. Então se você quer um mapeamento aí escuro aí que não atrapalha aí na jogatina de vocês. É só você estar baixando aí que vai tá clareando e tá baixando. Então é isso mano. Bora pra próxima opção aí que eu vou tá ensinando pra vocês. E agora tropinha eu vou tá ensinando vocês é como tá colocando o botão do analógico aí no Mantis Mouse Pro. Vocês vão tá clicando no mais aí normalmente. E vão tá clicando aí nessa bolinha com o nome aí escrito WASD. Aí vocês clicam e vai tá selecionando o analógico. Agora é só você estar selecionando aí clicando e tá colocando em cima do analógico do Free Fire. É normalmente como se fosse colocar o analógico no Panda, no Octopus, no Blue Stakes. É a mesma coisa. É tudo igual. E antes da gente ir pro próximo tutorial. Eu quero saber de vocês. Qual o mapeador aí que vocês estão jogando no momento. E qual o jogo que vocês estão jogando aí. Comenta aí pra mim saber. Que eu posso tá trazendo novos vídeos aí. Conteiros novos pra vocês. Pra tá ajudando vocês. Além de sem ser no Free Fire eu vou tá ajudando em outros jogos. Então é muito importante a sua interação aqui nesse vídeo. Comenta aí. E bora pro próximo tutorial. E bom tropinha. Agora mano. Já que vocês viram que o vídeo tá completo. Eu vou falar até como fazer mais de um mapeamento no Mantis Mouse Pro. Vocês estão vendo a primeira opção do lado do mais aí. Vocês vão clicar nela que eu tô marcando na edição aí com a setinha. E tem a fase 1 e tem a fase 2 rapaziada. Pra quem não sabe. A fase 1 é o mapeamento 1 e o mapeamento 2. Se você quiser colocar mais de um mapeamento no Mantis Mouse. Aí você clica fase 3, fase 4 e assim por diante. Se você quiser apagar é só você clicar no X. E deletar que já vai tá deletada já. E vai ficar só a fase 1. E é muito fácil, muito simples. Pra você que não quer perder o mapeamento. É só fazer isso. E bom tropa. Agora eu vou tá ensinando a vocês. Como tá colocando o botão de vista aí. No Mantis Mouse Pro. Do mouse aí. É só você clicar na logo. E você vai tá clicando no mais aí. Que eu vou tá mostrando na edição aí com a setinha. Aí você clica nessa segunda bolinha aí. Na segunda opção lá embaixo. É... Eu vou tá marcando aí também na edição. Aí vai aparecer essa vista aí. E essa vista aqui. Aí você coloca na onde que você quiser mano. Pode usar... Eu recomendo você colocar no lado direito. Mas não faz. E vamos pro próximo tutorial aí. Porque o vídeo tá muito bravo. E bom tropinha. Agora eu vou ensinar pra vocês. Como vocês podem tá regulando. E ativando a sensibilidade XY. Aqui no Mantis Mouse Pro. Ó. Vocês vão clicar no... Na logo do mapeamento né. No mapeador. Aí vocês vão vir aqui no botão de vista galera. Aqui no botão de vista. Aí bem nessa configuraçãozinha. Que eu tô marcando na edição. Vocês vão clicar nela. Aí vai aparecer a sensibilidade X em cima. E a Y embaixo. Aí vocês regulam do jeito que vocês quiserem. É... Eu vou deixar tudo no zero. Porque eu não tô usando a sensibilidade XY. Pra mim tá muito... Tá muito bugado nesse aplicativo. Eu não tô... Eu acho que não compensa usar. Mas se você quiser usar. Aí pode usar. Aí você aumenta aí do jeito que você quiser. É... Coloca do jeito que você quer. E aqui embaixo rapaziada. Você ativa as duas. Em cima você ativa a sensibilidade X. Embaixo você ativa a sensibilidade Y. Então acho que é bem simples aí. Pra quem já sabe. Não tem erro aí. Pra você tá colocando a sensibilidade XY. É muito fácil. E fica até o final desse vídeo rapaziada. Porque eu vou dar muita dica aí. Eu vou responder umas perguntas sobre esse mapeador aqui. E vou fazer uma gameplay aqui no final desse vídeo. Então fica até o final. É muito importante. E bom tropa. Agora eu vou tá ensinando a vocês. Já como tá colocando aí o botão de atirar. Pra configurar ele. Pra você conseguir atirar no mouse esquerdo. Você vai clicar aí no mapeamento normal. Vai tá clicando no mais aí. E vai tá clicando nessa tecla aqui ó. Nesse botãozinho aqui. Agora você vai selecionar na esquerda. No mouse esquerdo. E já vai selecionar a tecla. No caso a tecla. No lado esquerdo do mouse. Aí você vai colocar ela bem em cima do botão de atirar. Se você ficou com dúvida. Já pode comentar aí. É. Perguntando. Que eu vou tá respondendo. Tipo mais detalhadamente. Pra você aí nos comentários. Mas é basicamente isso. Você coloca aí em cima do botão de tiro. E a mesma coisa. Como se tivesse feito o primeiro tutorial. Que eu mostrei nesse vídeo. Só que porém você clica com o mouse esquerdo. Pra tá selecionando o mouse esquerdo. Aí você coloca em cima do botão de tiro. E pronto mano. E bom tropinha. Agora eu vou tá ensinando a vocês. A como tá colocando aí. Configurando. O botão pra suspender aí. No mouse mouse pro. Vocês vão tá clicando aí. Na onde que eu vou tá mostrando. Na edição aí. Vocês vão chegar nessa. Nessa. Nesse lugar aqui. Aí vocês clicam nessa primeira opção aqui. Família. Vocês clicam nessa primeira. Tem a de cima. E tem a de baixo. Você clica na de cima. Aí vai aparecer essa telinha aqui. Como se fosse no primeiro tutorial. Que eu mostrei pra vocês. E clica na tecla que você suspende. No caso eu clico. Cliquei na letra E. Mas eu suspendo no centro. Agora eu coloquei o centro. Mas é basicamente isso rapaziada. A opção de baixo. Eu não sei o que que significa. Se você sabe. Deixa nos comentários aí. Mas a de cima. É pra suspender. E uma coisa que eu reparei. Nesse mapeador rapaziada. É porque ele não pisca. A seta. Quando você vai suspender. Ela fica. Ela fica ligada. Só que ela para. E depois ela volta a mexer. É bem estranho rapaziada. Eu não entendo muito. Mas é isso. Esse mapeador é recém lançado. E é isso mano. Então galera. Primeiramente. O Mantis Mouse Pro. Não dá ban. Ele também não cai com hack. Dá pra você jogar na sua conta principal. Sem problema nenhum. E ele não é igual um Octopus. Que clona. Um clonador. Ele já é um mapeador já ativado. Ele é como se fosse um panda. Só que outro mapeador. Vocês lembram do método que eu falei. Mesmo se vocês não tivessem um Android 11. Vocês iam conseguir ativar o Mantis Mouse Pro. Então. Eu vou deixar esse spoiler aí. Pro próximo vídeo. Vou falar o que que é no próximo vídeo. Mano. É muito importante você assistir o próximo vídeo. De ativação do Mantis Mouse Pro. Por dois celulares. E é isso. Eu também queria mandar um salve. Para os últimos 10 inscritos. Que se inscreveram no canal. Um salve para todos vocês aí. Se você quiser aparecer. Aqui no próximo vídeo. É só você se inscrever no canal. Que eu vou estar colocando o seu nome aqui na tela. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. E é isso. Tamo junto. E fui. Tchau. 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 Tchau.